Fala família, tudo bom? Teneré 300, T3, Teneré 320 A gente não sabe ainda como é que será o nome dessa nova moto da Yamaha, dessa nova Trail Se será Trail, se será uma Crossover Ainda tem muita nuvem aí em cima desse projeto E eu quero continuar especulando aqui Como será essa moto, né? Como é que vem esse projeto, esse projeto de motor Será que eles vão manter esse motor 320 embarcado aí na R3, na MT-03 Ou será que eles vão colocar um motor novo baseado no motor 250, né? Um motor 300 ou quem sabe até 350 baseado no 250 que nós temos hoje Ou será que vem um motor 300 mesmo, do zero? Então são muitas especulações Eu quero com esse vídeo aqui continuar a especulação desse projeto Que tá aí há pelo menos dois anos nas nossas mentes A gente na expectativa dessa moto chegar aqui no Brasil Ou dessa moto ser produzida aqui no Brasil A gente também não sabe de nada O que eu especulei durante o vídeo Que eu lancei repercutindo a notícia que o Gabriel Bimotoka deu Que os japoneses estavam aqui É que essa minha especulação é que Provavelmente os japoneses vão estar trabalhando Em cima desse projeto E também é uma especulação, tá gente? Não tem como a gente ter certeza se é nesse projeto Se é em outro projeto Ninguém sabe A não ser o povo lá da Yamaha, do Picolé de Chuchu Brasil O que eu espero desse projeto É que ele seja matador E que ele valha aí a pena Pra pelo menos Tirar aí com essa Essa dívida da Yamaha de dois anos De ter tirado a Teneré Ter perdido o timing Principalmente nessa categoria de 300 cilindradas A Yamaha perdeu muito mercado Claro, ela vende bem em Lander Mas a Lander não se compara Comparar se compara, né? Mas o que eu digo em relação a potência, torque Ela não dá Não chega nem aos pés de uma Versys X300 E ela é inferior Obviamente De uma XRE 300 Até mesmo quando a gente fala De uma BMW G310 GS Uma Himalaya A Lander Ela fica atrás No quesito potência e torque Ela fica bem atrás Mas A durabilidade da Lander É já bem conhecida A gente conhece E eu espero sim Que Essas três possibilidades Elas Pelo menos Elas sejam Vistas aí Pelos japoneses Como algo positivo E que eles estejam trabalhando Então vamos falar Nessas três possibilidades Dessa motorização Da Teneré Da possível T3 Ou Teneré 300 Teneré 320 Vamos lá Primeira opção A opção mais óbvia Que é a Teneré 320, né? Com esse motor 320 Embarcado na R3 MT-03 E Eles teriam Os japoneses teriam Que mudar aí O mapeamento De injeção Teriam que mudar Como eu tinha falado Lá no vídeo No outro vídeo Eles teriam que mudar Também A transmissão Porque Do jeito que Obviamente Do jeito que é feito A transmissão Para R3 MT-03 Não rola A Teneré 300 Com essa motorização 320 Ela precisaria Focar em torque E esse torque Chegando antes O que não ocorre Com esse motor Da MT-03 Então teria que mudar Tanto A Mapeamento Quanto A questão Da transmissão Mudar aí O conjunto de transmissão E mudar Essa configuração Do motor aí De entrega de torque Antes Isso seria Um trabalho Ou digamos Entre aspas Mais fácil Claro que não é O trabalho fácil Tá pessoal Não estou desmerecendo O trabalho dos engenheiros Brasileiros E japoneses Mas digamos Que esse seria O trabalho porco Seria o trabalho Mais fácil Pega o motor Coloca no chassi E vamos nessa E aí o que Que a gente perderia Se fosse feito Dessa forma Eficiência energética Muito provavelmente Esse motor Ele não teria A eficiência energética Que todos nós Esperamos Que uma Teneré Merece Uma Teneré 300 Merece Porque Se a gente tem Na história Uma Teneré 250 Que tem um excelente Custo-benefício E um excelente consumo Comparado a sua concorrente Nada melhor Nada mais justo Do que a gente Exigir isso Para essa nova Teneré Então a eficiência energética É sim Um ponto Extremamente importante E que se houvesse Esse swap Essa colocação Desse motor 320 Simplesmente mudar Transmissão Simplesmente Entre aspas Eu não estou dizendo Que é um trabalho Simples Mas Seria O trabalho Mais fácil Pegar esse motor Colocar no chassi E vamos lá É Teneré 300 Fazer alguns ajustes Mudar a transmissão E continuar sendo Um motor aí Beberrão E pouco eficiente Quando a gente fala De consumo de combustível Esse seria O pior cenário Ao meu ver E aí vamos falar De dois cenários Mais dois cenários Um cenário Que eu entendo Também que é possível É que os japoneses Estão aqui exatamente Para poder mexer Nesse motor 250 E fazer Um upgrade Desse motor 250 Seria a evolução Então eles pegariam Um motor 250 Que existe hoje Como base E colocariam aí Fariam aí Colocariam não Fariam um motor 300 Baseado nesse motor 250 Que é um motor Extremamente Durável Motor eficiente Durável E aí eles teriam Que fazer aí Um trabalho De engenharia Pesado Para poder fazer Essas adaptações Essas adequações E eu acho que É um trabalho Até mais difícil Porque quando você Pega um projeto Já pronto Um projeto feito E você fazer As adaptações Eu entendo que Você também Tem que levar Junto As deficiências Do projeto Ou tentar Melhorá-las E isso Acaba sendo difícil Porque você já Tem um projeto Quem trabalha Com projetos Sabe do que Eu estou falando Eu já trabalhei Com projetos E eu sei Muito bem O que eu passava Quando a gente Tinha um projeto Pronto E a gente tinha Que adequar Fazer um upgrade Naquele projeto Já pronto Já feito E basicamente Seria isso Com o motor 250 Eu vejo Com bons olhos Essa adequação Porque se fosse Um motor Ruim Um motor Com muitos Defeitos Muitos problemas De projeto A gente poderia Até ficar Preocupado Mas não é o caso Desse motor 250 É um motor Muito bom É um motor Durável É um motor Que precisaria De mais torque Mais cavalaria E seria um motor Tão bem feito Essa evolução Do motor 250 E aí eu torço Para que fosse Um motor 350 Seria bem interessante Eles subirem Para ao invés De 300 Eles subirem Para 350 De 250 Para 350 Cilindradas Seria muito interessante E aí ficaria Uma moto Que duraria No mercado Pelo menos Uns 10 anos Se eles conseguissem Fazer Essa evolução Do motor 250 Para um motor 350 A outra A terceira E última É Opção Que eu imagino Lembrando pessoal A gente está especulando Aqui Seria O projeto Do zero Projeto do zero De um motor Do zero Desenvolvimento Do zero De um motor Claro que seria Um projeto Em parceria Com os japoneses Seria um projeto Nacional É o que eu imagino Tá pessoal Projeto nacional Em parceria Com os japoneses E aí os japoneses Viriam aqui Para participar Desse projeto Já nesse caso Eu imagino Que teríamos Já um projeto Em andamento Ou Ou Estaríamos agora No início De um projeto E aí seria Um problema Porque Acho que isso Não seria Esse ponto Eu acho Que o projeto Já está em andamento Os japoneses Estão aqui Para poder participar Mas essa Essa terceira E última opção Ela seria Muito boa Mas muito boa Melhor de todas O melhor dos mundos Porque você pega Um projeto Do zero Você pega Um projeto Pensado Do zero Planejado Do zero E também A gente teria Problemas novos Problemas novos E aí seria Um projeto Uma incógnita Como é que seria Esse motor Será que ele Teria Uma boa durabilidade Será que seria Um motor Eficiente Então É o ponto positivo E o ponto negativo De você ter um motor Projetado do zero E não Um motor Baseado Já no motor De sucesso Como o 250 Mas esse seria Na minha opinião O melhor dos mundos Porque você teria Um motor aí Com o VVA Teríamos aí A possibilidade Dos japoneses Colocar o VVA O comando variável De válvula Nesse motor E seria excelente Para a gente Porque o comando Variável de válvula Ele daria aí Essa linearidade Do motor Eficiência de combustível A linearidade Em praticamente Todas as rotações Que eles quisessem Que os engenheiros Quisessem E seria um motor aí Também com a durabilidade De mercado De no mínimo Dez anos Isso seria muito bom E aí eu penso também Que seria um motor aí A partir de 350 Seria muito bom Tá E com um torque aí Um pouco superior Ao torque Do motor 320 Que hoje tem 42 cavalos 4 quilos de torque Se não me engano Ou 3 quilos de torque 3 quilos de torque E 42 cavalos Então a gente imaginaria Um motor 320 aí Com 3 quilos 3 quilos e meio E quem sabe 45 cavalos 42 cavalos também Não sei Quem sabe Seria muito interessante Tá E como eu disse Pontos positivos É que a gente teria Um motor do zero A gente teria um motor aí Um projeto novo Um projeto com VVA Possibilidade né De um VVA Mas também a gente teria Um incógnita né Teríamos um motor aí Que a gente não sabe Como é que seria O comportamento dele No mundo real Né E outro ponto negativo É que demoraria Um pouco mais O projeto de sair E aí a Teneré E aí a Teneré Demoraria mais aí Acredito que um ano Ou seis meses Para vir para o mercado Isso seria um ponto negativo Tá Esperar mais Mais ainda Por uma Teneré 300 Ou T3 Não seria interessante Para a gente Eu acho que a Yamaha Está dormindo no ponto Há muito tempo Já demora demais Para lançar essa moto Tá perdendo o timing A Kawasaki Está chegando aí Com a Versys X400 Muito em breve Se não agora Em novembro Deve anunciar Vamos torcer E a Kawasaki Não está de brincadeira E a Honda A Honda ainda vai tentar Empurrar com a barriga Essa XRE 300 Que já está datada Já foi Tá Esse projeto aí Já deu Mas Eu acho que a Yamaha Já perdeu dois anos aí De tempo A partir do momento Que tirou Cometeu Na minha opinião Tá gente O erro de tirar A Teneré 250 Não precisava Eu acho que poderia Ter feito um facelift Alguma coisa do tipo Colocado ABS Na roda dianteira E mantido a moto Mas eu não entendi Qual foi a estratégia Desses caras Eu sinceramente Eu não entendi Não tem lógica Não tem lógica Eles poderiam ter mantido A Lander Poderiam ter feito Um facelift Na Teneré E não ter matado A Teneré Para manter a Lander Com um facelift Eu achei meio louco Mas enfim Já está feito Já está dois anos feito Então eu quero saber De vocês O que vocês acham O que vocês pensaram Dessas minhas três opções Aí Opção número um Manter o motor 320 Pegou Fez o swap Botou lá Pegou o motor 320 Botou lá no chassi De uma T3 E vamos nessa Remapeou Fez lá as configurações Do motor Para que ele entregue Torque em baixa Mudou a transmissão E aí saiu Vai lá E se lasca Em brasileiros E podem gastar Pode ser dono de posto A opção dois Vamos pegar um motor Sensacional Do motor 250 Da gente Falando com picola Tchuchu Vamos pegar esse motor E vamos transformar Em um motor Com maior cilindrada Sei lá 350 Ou 300 Vamos aproveitar Os pontos positivos Desse motor E tentar corrigir Os pontos negativos Quiçá colocando Até um comando Variável de válvula Um VVA E aproveitando Já um motor Conhecido Um projeto De sucesso Um motor Já bem conhecido E bem Bem Com bom desempenho Aqui no Brasil Seria um projeto Até mais Mais interessante Tá E mais rápido Ou o terceiro E o último Que seria um projeto Um pouco mais demorado Caso eles já estivessem Já com o projeto Em andamento Beleza Mas ainda acho Que se os japoneses Estão aqui É pra poder mexer Em alguma coisa Então esse projeto Não estaria pronto Demoraria de seis meses A um ano Pra poder botar Essa moto Demoraria mais Demoraria mais ainda Mas em compensação A gente teria Um motor do zero Um motor novo Um motor aí Com tecnologias novas Mas também Problemas novos Ou não Né Então sempre Um motor novo É uma incógnita O que vocês acham? Qual dessas três opções Vocês pensam? Ou Deixem aí os comentários Pessoal Quem quiser entrar lá No Apoia-se É o apoia.se Barra Chico Sepúlveda Tá? Quem quiser participar Sendo apoiador do canal Vai lá e ver Quais são as gratificações Pra quem quiser se tornar Apoiador do canal É apoia.se É apoia.se Barra Chico Sepúlveda Quem tiver dúvida O link tá aqui Na descrição desse vídeo Tá? Não esquece De dar o joinha Gente Por favor Vale muito Tá? Vale muito Seu joinha Vale pra caramba Então por favor Dá o joinha Pra você não custa nada Dar o joinha Só chegar e descer o dedo No like Se você já é inscrito No canal Gosta do meu trabalho Bota aí esse sininho Pra funcionar Clica nesse sininho Vale a pena Tá gente? Porque você tá ajudando Tio Chico E é isso Vamos salvar a Laurinha Galera Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br Por favor galera Vamos doar Pra Laurinha A gente já conseguiu Arrecadar aí Mais de 4 mil reais Meu agradecimento A todo mundo Que participou Da vaquinha Da Himalayan Que agora é uma vaquinha Para Laurinha A vaquinha era pra pagar A Himalayan Que agora vai ser Para Laurinha A gente já conseguiu Arrecadar mais de 4 mil reais Valeu pessoal Todo mundo que doou Mas a gente precisa demais Precisamos bater a meta Dos 20 mil Pra passar pra Laurinha Até dia 30 de dezembro Eu quero passar esse valor Pra Laurinha Tá certo? Beijo pra vocês Muitíssimo obrigado Pela audiência De todos os dias Nas lives Acompanhe as lives De segunda a sexta Às 22 horas E aos sábados 2 minutos To midnight 23h58 Beijo E a gente hoje Tá de Psyduck Vestrou 650 Valendo ouro Ó Tô montado no ouro Beijo galera Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL